A CIDADE NO BRASIL 16 anos separam o Age of Empires III do seu sucessor. Como sabemos, 16 anos podem significar um século de distância entre dois pontos. Pensemos em períodos da nossa história onde 16 anos representaram mudanças profundas das sociedades, sejam avanços ou retrocessos. Olhamos para o mundo que era há 16 anos e pensemos no de agora, irreconhecível e transfigurado. Quando a Jovem Parse III saiu, já vinha em contraciclo, anos depois da decadência comercial dos RTS e da era em que a Blizzard, a Westwood e a Microsoft se sentavam nos topos das vendas e da aprovação crítica, e onde todos queriam emular o seu sucesso. Desde então que os RTS existem como uma aposta de nicho, uma criação entre o indie e o AA, quase exclusivamente de europeus para europeus, com o género a ter muito pouca expressão comercial fora do velho continente. Os velhinhos RTS Base Builders foram dando lugar a outro tipo de estratégia mais tática, mais compassada, com os Total Warriors Civilization a transfigurarem a atenção comercial da estratégia em tempo real para aquela que é desenvolvida por turnos. Quando pensamos em RTS AAA, desde o lançamento de Age of Empires III em 2006, só mesmo a sequela de StarCraft, na década passada, chegou para preencher esse vazio. Há muito que os fãs do género ansiavam por um jogo de estratégia em tempo real com o orçamento de uma grande produção, cumprindo um sonho recente de saber como é que um estúdio com investimento milionário repensaria e desenvolveria um RTS com a tecnologia atual. Depois de 11 anos do Estúdio Ensemble ser o porta-estandarte dos RTS dentro dos Microsoft Game Studios e de ter desaparecido dentro da estrutura da gigante norte-americana, é tempo da Relic pegar no testemunho e seguir esse mesmo caminho. A experiente empresa canadiana que nos últimos 20 anos foi reinventando o género com as séries de sucesso Company of Heroes e o Warhammer 40K Dawn of War era e é a escolha certa para suceder na criação de uma nova iteração de uma das maiores séries de RTS de sempre. Bastam-nos poucos minutos de imersão em Age of Empires IV para não reconhecermos a Relic Entertainment nas linhas que vão fiando a quarta iteração deste jogo de estratégia histórica. Age of Empires IV parece o Age of Empires II e se isso soa em elogio, é-o apenas pela metade. Assimilhar-se um dos melhores RTS da história é um ponto positivo não fosse o facto deste jogo, que chegará ao mercado esta semana, ser uma cópia quase facsimilada do título lançado em 1999. E até agora não consigo perceber o porquê. Porquê que Age of Empires IV é tão bom jogo quanto Age of Empires II-0 mas na realidade já se passaram 22 anos pelo meio. O mercado, os interesses, a tecnologia, até o género já evoluíram muito desde então. O conservadorismo que assola este Age of Empires IV é frustrante e incompreensível. Indo ao extremo de encerrar o jogo até ao mesmo período histórico que o segundo título, indo apenas até a era medieval, ao passo que Age of Empires III avançou o mundo até a era colonial. As mudanças mecânicas são ligeiras e subtis e acredito que sejam perceptíveis apenas para os mais acérrimos e dedicados fãs do género e da série. É muito bem-vinda à melhoria de qualidade de vida com a suavização da microgestão da cidade, permitindo que os aldeões tenham maior autonomia e automatismos que nos permitam ir dando atenção às nossas intenções expansionistas e bélicas. A implementação de buffs a edifícios pela construção de outros edifícios adjacentes vai permitindo reconfigurações de cidades menos estáticas e repetíveis do que os anteriores. Se a Jusante de qualquer RTS está um direcionamento dos jogadores para os modos multiplayer, para mim, enquanto jogador predominantemente solo, Age of Empires IV possui um interessante mod de campanha com 35 missões, divididas por 4 das 8 civilizações disponíveis. As missões são as expectáveis de uma campanha de Age of Empires, mas os vídeos intermédios com explicações e discussões históricas sobre alguns dos elementos bélicos, e não só, que estão presentes no jogo, voltam a implementar uma salutar e interessante aura pedagógica que a série Age of Empires sempre se pautou por manter. Os ingleses, franceses, chineses e mongóis estão de regresso com ligeiras alterações mecânicas, acompanhados do Sultanato de Delhi, a Dinastia Abbasid, o Sagrado Império Romano e o Império Russo. A grande maioria destas civilizações com ligeiríssimas diferenças no estilo de jogabilidade para que sintamos táticas diferentes entre si. A outra desilusão com este Age of Empires IV é a falta de salto evolutivo do ponto de vista de direcção de arte. Esperava-se mais da Relic e ainda mais de um Age of Empires. O salto evolutivo entre Age of Empires II e III era bem mais identificável num período temporal menor. Este Age of Empires IV não é de todo estonteente e é curioso como City Builders, como o mais recente, Anne, da Ubisoft, consegue deixar-nos mais impressionados com todos os pequenos pormenores aplicados ao jogo do que esta nova iteração da série de Microsoft nos conseguiu passar. Em termos de direcção de arte, não fosse mais uma vez um excelente design sonoro e brilhantes composições e este Age of Empires IV seria a desilusão artística definitiva. Após o término do modo campanha, temos ainda o regresso do modo Art of War com desafios com tempo determinado. Mas é sobretudo a possibilidade de encetar escramuças que vai prolongar a vida deste jogo e onde na realidade grande parte da comunidade se dirigiu quase de imediato. Combates single ou multiplayer, em co-op, por equipas ou todos contra todos, seja contra a inteligência artificial ou contra outros jogadores humanos, em mapas proceduralmente gerados com 17 temas distintos, com 2 a 8 fações em jogo em simultâneo. Age of Empires IV era a grande esperança de um blockbuster RTS e na realidade, contra todas as expectativas, o que a Relic Entertainment nos trouxe foi um dos jogos mais conservadores e contidos de que há memória. Um jogo que é bom apenas porque é quase exatamente o mesmo daquele lançado em 1999. Um jogo que me diverte em cada momento que passo nele, mas nunca sem sentir que em 16 anos cabem demasiadas oportunidades perdidas para querermos ceder a aceitar essa mesma realidade. A combate de 30 é ainda comemorada aqui na BRITANY. Tchau, tchau. Tchau.